Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou de volta com mais uma dica de vídeo sobre o Shortcut, o editor de vídeo. Esse vídeo é um vídeo voltado para quem está iniciando com esse editor de vídeo. Vou trazer aqui umas dicas bem importantes em termos de configurações do painel, porque muitas pessoas estão se perdendo como está iniciando com a ferramenta. De repente, uma das opções do painel saiu aqui e ele não está conseguindo mais adicionar, não está sabendo adicionar e não está conseguindo editar o vídeo aqui com o editor. Então, vou mostrar para você como que funciona essa ferramenta aqui, beleza? E para você que não tem o software instalado no seu computador, gostaria de instalar, irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo uma playlist de vídeos sobre ele e um deles é de como baixar e instalar este software, tá bom? Então, ele é um software gratuito e leve aí para o computador, ok? Quando você abrir aqui o software e antes de você adicionar o seu vídeo, você tem que ter uma noção da propriedade de vídeo, como que você vai trabalhar, beleza? Então, vamos aqui em configurações. Aqui em configurações temos aqui o modo de vídeo. Aqui você vai escolher se você quer o seu vídeo com 720 a 60 fps, a 59 fps, a 60, a 1080p de 25 fps, a 29, a 1080p de 23 a 60 fps ou outras resoluções aqui como você pode observar. Se para você nenhuma dessas aqui é legal, ah, o que eu quero é a proporção de tela, é uma proporção aí, um exemplo que eu vou dar para você aqui. Então, você vem aqui em personalizado, adicionar. E aí você vai renomear o preset que você vai criar aqui, vou botar aqui teste. O nome aqui, é importante você botar o nome desse preset. E aqui você vai botar a resolução deste vídeo, que ele vai ficar com a proporção de tela também. Digamos, você quer um vídeo aí a 480p por 320. Então, você vem aqui e bota 320. Só um exemplo que eu estou dando aqui. Então, ele vai ficar um vídeo, era um vídeo de 1080p, mas você quer a 480p a 320, ele vai ficar bem mais leve, só que com a resolução de vídeo mais ruim, não é isso? Mas, pelo menos, vai ficar mais leve e tem o formato de tela para o que você precisa aí, ok? E aqui o aspecto da proporção, tem aqui 16 por 9, que é o tradicional de tela de hoje. Você também pode mudar e botar conforme a tela de celular que você quer preparar, ou a plataforma que você quer subir. E aqui a quantidade de FPS. Aqui, no caso, tem 60 FPS, você pode botar 30 FPS, ou qualquer outra quantidade de FPS que você queira. Vou botar aqui 30 como exemplo. Modo de verificação, eu deixo aqui em progressivo. E aí, só clicar aqui em ok, você observa que continua aqui o mesmo, que é o HD que eu utilizo a 1080p a 60 FPS. teste, mas basta você fechar, tá? Vim aqui sobre o software. E observa que ele ficou aqui teste, tá bom? Se você vir aqui novamente em configurações, modo de vídeo, personalizado, aqui está ele selecionado. Então, você já pode trabalhar com o vídeo, com esse preset que você preparou, tá bom? Vai ficar na resolução que você adicionou. Se você não quiser mais esse preset, e quiser trabalhar com outro, é só você vir aqui, e selecionar outro. Eu gosto de utilizar aqui o 1080p a 60 FPS. Observe que não alterou. Eu fecho. Abro novamente o software. Pronto. Ficou a 1080p a 60 FPS. Então, se eu adicionar o vídeo agora aqui, eu vou trabalhar com ele a 1080p a 60 FPS. Se você não quiser mais aquele preset, basta vir novamente sobre ele, aqui em personalizado, e clicar na opção de remover. Ou quando você precisar dele, ele vai estar aqui, e aí é só clicar sobre ele, fechar o programa, abrir, e vai vir com o preset que você selecionou. Então, eu tenho um aqui já no formato ultrawide, quando eu precisar renderizar meus vídeos, no formato ultrawide. Se você quiser remover o preset, só basta selecionar o preset, eu marquei, remover, quando eu venho aqui novamente, quando eu venho aqui novamente, é vídeo personalizado. Observe que ele não está mais. Então, eu vou deixar aqui a 1080p, a 60 FPS, como você pode observar aqui. Beleza? Agora, digamos que o seu já está configurado aqui, mas, de repente, você ficou aí sem a lista de reprodução, sem filtro, sem exportar, opção de exportar, medidor de pico, e a linha do tempo. Ficou desta forma aqui, o seu painel, você não está sabendo como adicionar a sua ferramenta novamente. Então, vamos lá. Eu preciso adicionar o vídeo aqui, para me detrabalhar. Se eu vir aqui em abrir arquivo, e selecionar qualquer vídeo aqui, como você pode observar, ele já vai vir para cá. Mas, não tenho como eu adicionar ele aqui na linha do tempo. Nem linha do tempo não tem aqui no momento. Então, vamos adicionar primeiro aqui a lista de reprodução, que é essa ferramenta aqui. E, ao clicar aqui no sinal de mais, vai aparecer o vídeo. Deu um duplo clique aqui, apareceu duas vezes. Então, vou selecionar aqui e remover um. Preciso apenas de um. Que meu mouse deu um duplo clique aqui, tá bom? E, eu preciso agora da linha do tempo aqui, da timeline, para eu poder editar o vídeo. Então, eu venho aqui na opção, linha do tempo. Foi criada aqui, ó. A timeline, onde eu posso adicionar o vídeo. Tá bom? Com o vídeo selecionado aqui, eu vindo nesse sinal de mais aqui, que é a opção, anexar para a faixa atual, esse vídeo vai vir para cá, se eu clicar no sinal de mais. Ou, simplesmente, eu clico sobre ele, seguro e arrasto, e solto ele aqui, ó. Tá bom? Já foi adicionado aqui, como você pode observar. Beleza? E aqui, você pode subir, ou baixar, conforme a sua necessidade. Aqui, ele está com a faixa, um pouco mais estreita, ou menor. É porque eu vim aqui na opção, eu cliquei com o direito do mouse, e vim aqui, ó. Faixas menores. Vou botar no padrão, que é faixas maiores. Tá? Então, eu vou... Preciso que ele ficou bem mais largo. Não preciso disso tudo. Clico com o direito do mouse, e venho em faixas menores. Ok? Para você separar o áudio do seu vídeo, clico com o direito do mouse sobre ele, e separar áudio do vídeo. Foi separado aqui o áudio do vídeo, como você pode observar aí. Se essas duas ferramentas estiverem marcadas, é bom desmarcar, porque às vezes, o áudio fica junto com o vídeo aqui, mesmo separado, eles vão junto. Tá bom? Às vezes acontece. Para unir novamente o áudio com o vídeo, mesmo ele estando cortado, para cortar aí a letra S, você clica onde você quer, ó, marcando o vídeo. Vou marcar aqui o áudio agora. Vou botar a seta mais para cá e cortei. A mesma coisa eu fazia aqui, ó. Cortei. Cortei. A letra S corta. Para desfazer aqui os cortes, as ações que você fez, você vê aqui, ó, em desfazer. E observe que está desfazendo aí tudo que eu já fiz, ó. Tá bom? E aqui refazer, ao clicar ele vai refazendo o que eu tinha feito ainda agora. Beleza? Digamos que eu quero unir essa parte do áudio com o vídeo. Eu simplesmente subo essa parte aqui e ele foi unido aqui novamente. Tá bom? Deixa eu desfazer aqui agora. Eu quero unir todo o áudio com o vídeo. Só subir o áudio para cima do vídeo e ele for unido. A faixa que fica vazia, se você quiser remover, clique com o direito do mouse sobre ela e remover faixa. Para refazer novamente, é só clicar e ela volta. Vou desfazer. Agora vamos para outras opções da ferramenta. Se eu der play aqui, você vai observar que eu não tenho um medidor de pico. Tá bom? Para eu poder acompanhar se o áudio está bacana, se ele está estourando aqui ou não. Então, vem aqui na opção medidor de pico. Deixa eu clicar aqui novamente. Apareceu aqui. Vou dar um play. Quando estiver verdinho, está bacana. Amarelo está até interessante. Passou para o vermelho, o áudio vai ficar pipocando. Tá bom? Então, para remover o medidor de pico, vou remover aqui. E vou adicionar novamente o medidor de pico. Tá? E para você poder diminuir aqui o volume ou aumentar, você vem na opção de filtros aqui. Selecionando aqui a opção de áudio. você clica sobre áudio, já selecionado aqui a opção de filtro. Tá vendo o sinal de mais aqui. Tá aqui filtro. Sinal de mais. Aqui em filtros, você vai ter a opção de filtros para o vídeo, onde você vai ter aqui efeitos de transições, balanço de branco, entre outros efeitos aqui para o vídeo. Brilho, entre muitas outras coisas. os efeitos para o áudio, você vem aqui em áudio e vai ter aqui balanço, compressor, diminuir áudio, expansor, entre outros. Para aumentar e diminuir o volume, é isso aqui. é ganho barra volume. E aqui você observa que ele está 0,0 dB. Ok? Se eu der um play aqui, dar um play. E aqui eu vou diminuindo o volume. Observe que ficou sem volume. Para aumentar, eu vou clicando aqui novamente. Vou estourar agora o áudio. Você observou que ficou vermelho aqui estourando. Por isso que é importante ter aqui o medidor de pico. Tá bom? Para o áudio voltar ao padrão, você clica aqui. Ele volta e fica 0,0 dB. Tá bom? Se você quiser também a opção de propriedade sem ser clicar aqui com o direito do mouse em propriedade, observe que ela apareceu aqui. É só ver que na opção de propriedade ele vai aparecer aqui também. Se caso você quiser mover essa ferramenta aqui de um lado para o outro, que no caso aqui, filtro. Toda vez que eu clicar aqui em filtro, ele vai vir para cá. Então aqui eu posso baixar mais um pouco ou subir. E se você quiser remover, você clica nessa opção bem aqui. Ele solta e você vai e adiciona onde você quer. Observe que ele ficou aqui na parte de cima aqui agora. Se eu excluir ele aqui, botar filtro aqui novamente, ele vai vir para cá novamente. Então eu solto ele aqui e arrasto para onde eu quero. Vou adicionar ele aqui agora. Observe que ele ficou aqui. Então eu vou ter aqui duas opções juntas aqui. filtro e lista de reprodução. Eu posso escolher qual dos dois eu quero trabalhar aqui. Aqui talvez fique bem mais interessante do que ele ficar tomando aquele espaço todo. Se eu clicar aqui em filtro e vir aqui, ele soltou novamente. Agora eu boto ele aqui para a parte de cima. Ficou bem diferente agora. Deixa eu soltar ele aqui novamente. Puxar ele para baixo. E ficou novamente da forma que está aqui. Então, deixa eu excluir aqui. Adicionar filtro. Como você pode observar. Lista de reprodução. Apareceu lista de reprodução. Filtro. Eu tenho os dois aqui um do lado do outro aqui quando eu precisar. Tá bom? Agora a opção de exportar. Basta você vir aqui. Essa opção de exportar já estou finalizando aqui agora. Tá bom? A opção de exportar depois que você já fez toda a edição do seu vídeo aqui e vai salvar o conteúdo. Tá? Renderizar. Então, você vai vir aqui em exportar. Ele vai aparecer aqui. Todas as vezes que ele fechar. Você vem em exportar. Ele aparece aqui para você poder exportar o seu arquivo. Tá bom? Então, você vai vir aqui na opção avançados para você poder conferir como está o seu projeto. No caso aqui. Formato. Eu utilizo aqui o formato MP4. E modo de vídeo. 1920x1080p. A taxa de proporção de tela é o padrão 16x9. A taxa de quadro de FPS é 60 FPS. Modo de verificação. Eu boto aqui no modo progressivo. Tá bom? Decodificador. Aqui em decodificador. Se você não tem placa de vídeo deixa no recomendado. No meu caso, eu tenho a placa de vídeo da NVIDIA. eu clico aqui e venho na opção H264 NVENC. Tá bom? Em áudio, eu deixo aqui canais 2. Que é estéreo. Tá? Tem um mono e tem o estéreo. Beleza? E agora, é só clicar aqui na opção de exportar. Vai selecionar no seu computador onde você quer salvar. Irei colocar na área de trabalho e descrever aqui teste 1. E simplesmente clicar aqui em salvar. Ao clicar em salvar vai aparecer essa tela desta forma aqui. E aqui ele vai começar a renderizar o projeto. Quando terminar vai ficar marcado aqui com a setinha e um tom verde indicando que terminou a renderização do seu vídeo. Ou seja, o seu projeto foi salvo. Se você quiser parar o projeto clique com o direito do mouse sobre ele e parar este trabalho. Aguarde um momento. Parado como você pode observar. Se você não quiser mais clique com o direito do mouse sobre ele e remover. Eu vou fazer aqui um corte porque eu não preciso de todo esse vídeo para renderizar para mostrar para vocês aí. E deixa eu voltar novamente aqui e clicar em exportar. Deixa eu excluir esse aqui. Mostrei para vocês que tem a opção de parar caso seja preciso para você fazer alguma correção. Vou botar aqui teste 2 agora. E aí ele vai começar agora a renderizar novamente. Como o vídeo está menor vai ser bem mais rápido. Tá bom? Você observa que ficou bem mais rápido. Já terminou e ficou a setinha aqui indicando ok. E quando eu venho aqui agora já tem o meu projeto que foi salvo aqui. Tá bom? Propriedade do vídeo como você pode observar aqui em detalhes. Está aqui 1920x1080p a 60fps. A única coisa que eu fiz foi diminuir aqui o tamanho do vídeo porque não precisaria disso tudo aí para poder renderizar. Ok? Ao fechar aqui o software vai aparecer aqui o projeto foi modificado você deseja salvar alterações. Se você quiser salvar você deixa em salvar. No meu caso sempre eu clico aqui em não. Ele vai fechar agora e todas as vezes quando eu abro aqui o software ele já vai aparecer aqui com o painel limpo só no ponto de eu começar a trabalhar novamente com o vídeo. Tá bom? Eu estou mostrando isso porque eu tenho um comentário de uma pessoa que disse que quando ele fecha a ferramenta quando ele abre volta novamente o mesmo projeto que ele tinha trabalhado anteriormente. Todas as vezes que ele fecha e abre volta o projeto. Então é simples é só clicar naquela opção de não ali para poder não salvar o seu projeto. Beleza? e o projeto no software. Informações aqui no software. Bom pessoal então esse foi mais um vídeo do canal. Se vocês gostaram deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito clique no botão de inscrever-se logo abaixo clique sobre o sininho e sobre o sininho clique na opção todas. Assim você irá receber todas as postagens aqui do canal. Fique com Deus e até a próxima.